Processos datados desde 1837, documentos que apresentam detalhes da vida de personalidades marcantes na história de Alagoas. A gente encontra pessoas extremamente importantes, políticos, por exemplo, dentro desse processo, mas pessoas que não têm nome, por assim dizer, escravizados. A gente tem muito processo sobre escravizado e descortinar essa história vai ser de extrema importância para a história de Alagoas como um todo. Até então a gente tem uma prateleira com 120 caixas de processos históricos. O trabalho de higienização e conservação desses processos históricos está sendo realizado no Laboratório de Restauração do Poder Judiciário, um espaço ainda pequeno situado no Arquivo Judiciário. São várias etapas minuciosas que têm revelado histórias inspiradoras e surpreendentes. Foram casos dos processos de Lampião, que nós temos aproximadamente uns 4 ou 5 processos, se eu não me engano, e a história do enforcado que estava entre esses processos. E assim, foi uma coisa inusitada, porque até então a gente sabia que na cidade de Pilar, por exemplo, se falava sobre esse caso. O caso dentro da historiografia brasileira é um caso importante, porque foi naquele período, em 1884, por aí, não tinha ainda... A gente já estava sem aquelas penalidades de enforcamento, que eram muito mais para traições e outras coisas. E aí você descobre o caso de um escravizado que foi enforcado dentro de circunstâncias extremamente interessantes. E tem personagens dessa questão do enforcado que foram esquecidos e que nós estamos restaurando dentro do processo. Porque o principal personagem do processo do enforcado não é o enforcado. É um outro escravizado que praticamente passou despercebido. Então, são coisas que advêm de um processo, que você descobre pontas de outras histórias, e aí você começa a fazer toda uma visão panorâmica do caso do último enforcado do Brasil. A historiadora Mariana Marques, que coordena o Laboratório de Restauração e conta com a colaboração de dois estagiários do curso de História, explica que a principal função do espaço é restaurar o acervo histórico, para que estes itens possam alimentar o Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário. E que, por enquanto, além da conservação e higienização dos documentos, também têm sido feitos alguns reparos emergenciais. Como os processos são muito antigos, tem mais de 100 anos todos esses processos, então eles estão no estado de degradação, muitos deles muito avançados. A gente tem processos que estão com muito boloco, muito mofo, a gente tem processos que a própria, como esses daqui, por exemplo, que a própria tinta, que eles foram feitos com tinta ferrogálica, a própria tinta danificou o processo, então eles estão em avançado estado de degradação. E a nossa função é exatamente conseguir manter a materialidade dele, a integridade da materialidade. À medida que a gente vai tratando essa documentação, a gente vai tirando do local que ela está, porque ela está dentro do arquivo central, e trazendo ela para outro lugar por conta do processo de conservação. Até então, desde fevereiro, nós já fizemos o processo de higienização de pequenos reparos em 128 processos. Para os estagiários que se dedicam ao trabalho de preservação de parte da história de Alagoas, tem sido um privilégio se deparar e até desmistificar algumas histórias já contadas em obras. Está sendo gratificante, é uma oportunidade muito boa para nós que estamos estagiários, e a gente está perto de se formar, e a gente vem descobrindo mais coisas. O que a gente já pega, já deixa a gente assim surpreso, e a variedade que tem de temas, qualquer pessoa pegar vai ficar fascinada. Na verdade, esses processos que trazem as entranhas da sociedade daquela época, vão resgatar essa importância. Na medida que a gente for expor esses processos, vários outros historiadores vão ter acesso à acessibilidade, isso é importante, e vão tecer e construir uma nova historiografia alagoana. Legenda Adriana Zanotto